Fala querido aluno, querida aluna do Vale Concurso, professora Angélica chegando aqui com você fazendo conteúdo de qualidade mais uma vez, tudo para sua aprovação, tudo para sua mudança de vida você que irá fazer aí o concurso da Guarda Civil Municipal de Campo Grande professora Angélica está aqui, professora Angélica Vasconcelos está aqui com a língua portuguesa um conteúdo bacana, de muita qualidade para sua aprovação, para sua mudança de vida então vamos começar? Pois é, o que nós vamos falar hoje que consta no cronograma dentro aí do nosso roteiro de língua portuguesa hoje nós vamos conversar sobre período simples e período composto é isso mesmo, nossa aula de hoje será sobre período simples e período composto nós vamos aí traçar os macetinhos básicos, conversar de forma sintetizada aqui no canal do Vale sobre este conteúdo, ok? então vem comigo aqui por gentileza, tá? nós vamos entender então o período e a diferença aí dele ser simples composto e assim vamos nós seguindo aí com o nosso conteúdo preste muita atenção no que a professora Angélica vai expor para você aqui no nosso encontro de hoje o período simples é aquele em que dentro dele acontece um enunciado eu, olha só, com apenas uma oração, é isso mesmo como é, professora Angélica, que eu vou computar a oração dentro do período simples? como eu vou computar a oração? olhando o que? a ação que está acontecendo ali dentro quando dentro do período, dentro do enunciado eu tenho apenas uma ação eu, obviamente, vou ter apenas uma oração, tá? então quando eu estou diante de um enunciado, né? que é aquele contexto frasal, aquele enunciado que contém apenas uma única oração eu estou diante do período chamado de período simples fechado? entendido? então? pois é dentro desse período simples diante de um enunciado com apenas uma única oração eu vou entender dentro dele aqui, ó, vou puxar até a setinha aqui, ó vou partir aqui, ó dentro do período simples eu vou entender que existe dentro dele, né? os termos que são essenciais para a oração, tá? são termos essenciais da oração eu vou entender que aqui existe também dentro do período simples, dentro da oração eu vou ter os termos que são integrantes e entendo também que eu tenho os termos que são acessórios olha só então, dentro da oração que forma o período simples eu tenho ali o quê? os termos essenciais, os termos integrantes e os termos que são acessórios Angélica, professora, eu não sei o que são termos essenciais, professora? eu entendo como termos essenciais, olha aí a setinha o sujeito e também o predicado olha só estes são os termos essenciais de uma oração sujeito e predicado o sujeito é aquele, né? que pratica ou sofre uma ação né? sim? ele pratica ou sofre a ação ele pode acontecer em qualquer lugar dentro do período ele pode acontecer lá no início do período ele pode acontecer no meio do período ele pode acontecer lá no final do período não importa, tá? então ele tem que ser aquele que pratica ou sofre ele tem que ser aquele que eu posso encontrar ele é aquele que eu posso encontrar em qualquer lugar do contexto, tá? no início dele, como eu falei no meio ou lá no final, viu? e uma vez que eu isolo o sujeito contendo ele várias classificações uma vez que eu isolo o sujeito eu, a partir daquela condição de isolamento eu determino, dou origem ao predicado olha só então uma vez que eu isolei o sujeito eu entendo que ali dentro eu tenho, depois dele, o predicado então quando eu achei o sujeito identifiquei o sujeito não é assim? isolei o sujeito ali todo o resto do contexto eu vou considerar como sendo predicado por quê? porque o predicado é justamente toda declaração que eu faço sobre o sujeito olha só então o resto do contexto que é aquela declaração ao sujeito ali ou seja, do sujeito eu vou considerar como sendo o quê? o predicado então, achei o sujeito isolei o sujeito deixei o sujeito isolado tudo o que vier daquilo ali eu vou chamar de predicado beleza? entendemos? pois é agora o predicado também tem suas classificações assim como o sujeito tem o predicado também tem não é assim? pois é beleza sair dos termos essenciais você precisa estudar todos os tipos de sujeito principalmente sujeito oculto sujeito indeterminado e oração sem sujeito você precisa estudar todos os tipos de predicado principalmente predicado verbal predicado nominal e predicado verbo nominal você precisa estudar isso tudo saber isso tudo isso tudo viu? associar isso aí direitinho tá? pois é entender todas as classificações beleza aqui dentro do predicado nós estudamos né? a classificação do predicado dos verbos quanto a predicação verbo transitivo direto verbo transitivo indireto verbo intransitivo verbo de ligação nós entendemos isso tudo dentro do predicado né? que são essas classificações do verbo tá? nós sabemos isso tudo aqui viu? pois é então muita calma na hora que você tem muita coisa a entender a estudar e avaliar dentro do quesito predicado então vou te convidar aproveitando a oportunidade tá? que eu estou aqui né? pertinho de você somando conhecimento com você pra sua aprovação eu quero te convidar acesse o site do Vale Concursos www.valeconcursos tá? ou então o nomezinho que está aqui né? em cima na tela não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo mas aparece o nome do curso aí também você é só acessar por aí também já te leva direto para a página do curso tá? nosso site adquira o nosso preparatório que está com muita qualidade o conteúdo de português está lá completasso pra você assim como as outras disciplinas também todas de forma muito bacana pra você poder adquirir e estudar viu? de forma objetiva de forma completa para a sua aprovação aqui a gente não briga com a sua aprovação não a gente está com a sua aprovação com todo o respeito do mundo viu? porque nós estamos com você até a sua aprovação então acessando o site adquirindo lá você vê tudo isso de forma bacaníssima pra você tá? todos os tipos de sujeito as explicações que eu professora Angélica que você consegue colocar lá pra você do predicado também tudo direitinho e agora aqui enquanto aula nós vamos para os termos integrantes tá? de forma muito resumida de forma muito objetiva pra que você relembre os termos da oração nós vamos agora para os termos integrantes o que que são termos integrantes da oração? são aqueles termos que integram né? os essenciais ali compõem a oração né? sim a oração não pode acontecer sem ele estar e nós temos os termos integrantes que estão ali também ajudando a desenvolver são os que integram a oração né? esses são os termos integrantes são aqueles que integram a oração dentro dessa condição de integrar a oração nós temos aí como termo integrante como termos integrantes nós temos os complementos verbais tá? o complemento verbal que é objeto direto objeto indireto nós temos o complemento nominal viu? também como condição aí e nós temos o que? o agente da passiva esses são os termos que nós conhecemos como termos integrantes da oração viu? e aí vale estudar todos bonitinho óbvio né? e aí a gente tem os termos acessórios os termos acessórios são adjunto adnominal olha só que bacana olha aí tudo que você tem que estudar adjunto adverbial olha só aposto preste atenção e vocativo olha aí esses são termos acessórios são os termos que não fazem tamanha falta para oração mas que compõe ali a oração enfim compõe o período simples você está afiado sabe todos esses termos? e aí? sabe ou não sabe? pois é professora Angélica se você não sabe você precisa estudar a fundo porque esses termos todos olha só um dois e aqui dentro suas subdivisões classificações três quatro cinco e aqui dentro suas subdivisões seis sete oito nove nós temos nove termos que tem subdivisões dentro de alguns deles não de todos que compõem às vezes uma questão da nossa prova uma questão vem misturando termos integrantes com termos acessórios com termos essencial para você marcar o x na alternativa correta então você precisa estudar você precisa ter um bom desempenho ali naquele conteúdo para que você possa literalmente gavavitar essa questão então conte conosco conte com a equipe do Vale Composto pois é então agora a gente vai continuar falando sobre o período composto agora professora Angélica vai ir agora puxar uma setinha aqui bonitinha sem prejudicar do período vamos passar para cá porque nós falamos sobre o período simples e agora nós vamos conversar sobre o período composto olha só o que acontece traçando agora dialogando agora sobre o período composto dentro dele do período composto nós vamos visualizar que existem duas dois campos o período composto por coordenação e o período composto por subordinação vale lembrar dentro o que deixa a professora Angélica te explicar de forma bem sucinta o período composto dentro dele para que ele não seja mais simples e passe a ser composto dentro dele aqui precisa acontecer mais de uma oração ou seja mais de uma ação ou seja dentro daquele enunciado grandão precisa acontecer mais de uma ação é composta por mais de uma de um verbo ou de uma locução verbal para que nós entendemos aí que nós estamos diante desse tipo de período então diante daquele enunciado completasso quando você acha mais de uma oração ou seja mais de uma ação ou seja mais de um verbo ou mais de uma locução verbal você está diante do que? do período composto beleza? top dentro desse período composto aqui então é sabendo que ele se subdivide por coordenação e subordinação nós vamos entender cada um agora de forma isolada viu? escute o período composto por coordenação dentro dele vou puxar a setinha direto aqui dentro dele as orações que acontecem porque nós temos mais de uma as orações que acontecem aqui são orações independentes uma da outra já aqui dentro do período composto por subordenação as orações são dependentes uma da outra tá vendo? aqui são independentes agora aqui ela já tem relação de dependência uma da outra aí o que que acontece aqui? no campo coordenação com orações independentes nós vamos conhecer e relembrar que aqui existe a oração coordenada assindética olha só e aqui existe a oração coordenada sintética então nós trabalhamos aqui dentro do período composto por coordenação nós trabalhamos dois tipos de orações dentro da coordenação a oração coordenada assindética e a oração coordenada sintética a oração essa primeira bonitinha aqui que é assindética dentro do período composto por coordenação ela é assim chamada porque ela acontece sem conjunção no início dela tá vendo? por isso que ela recebe esse nome já a oração coordenada sintética é assim chamada por quê? porque ela deve vir introduzida por conjunção ela tem que acontecer a conjunção no início dela tá vendo como é que funciona? então no início dela tem que acontecer a conjunção por isso que ela recebe aí né este nome bonitinho ali associado direitinho pra gente aí é o seguinte como nós vamos olhar isso aqui né esse campo aí por exemplo você vai olhar a primeira coisa ah tá aquele enunciado teve mais de uma oração teve mais de uma ação mais de uma né de um verbo ou de uma locução verbal beleza então tá quando você olha aquele período todo você vê que um contexto não depende do outro são independentes as orações os contextos as ações que existem ali uma não depende da outra um pedacinho não dependeu do outro são unidos por uma conjunção mas um não dependeu do outro beleza então você está diante de um período composto por coordenação tá como é que eu vou classificar as orações ali dentro aquela que vem sem conjunção ela é coordenada a sintética aquela que vem com conjunção tem que ter uma das duas com conjunção é coordenada sintética porque aí nessa coordenação de forma sintética aqui vindo introduzida por conjunção né as orações se classificam né aqui dentro a gente vê dentro aqui nessa oração a gente vê a aditiva olha só oração coordenada sintética aditiva adversativa né adversativa a gente vê alternativa a gente vê explicativa tá vendo a gente vê conclusiva olha só nós visualizamos todas essas classificações aqui dentro dessa classificação da oração coordenada sintética tá vendo aqui dentro tem todas essas classificações então nós precisamos saber as conjunções porque é aqui que vem né a oração é aqui que está a oração com conjunção tá pra gente poder classificar na prova né as pessoas que já praticaram na prova a gente tem que estar muito atento com relação a isso aí viu porque o negócio não é brincadeira não tá agora é o seguinte dentro do período composto por subordinação deixa eu apagar aqui que eu vou explicar pra você dentro do período composto por subordinação nós vimos agora nós veremos né desculpe nós veremos agora o seguinte aqui dentro as orações são dependentes óbvio uma oração aqui dentro do período composto por subordinação uma oração depende da outra tá então aqui nós vamos lidar com oração principal olha só e oração subordinada são essas orações que nós veremos aqui agora viu pois é quando nós estamos diante da oração principal aqui o que que é a oração principal dentro do período composto por subordinação a oração principal é aquela oração fixa aquela oração que não vai mudar de jeito nenhum que ela é aquela fixa ali dentro não posso trocá-la por nenhuma outra oração ali dentro tá então ela é oração fixa não é à toa que ela recebe o nome de oração principal agora a oração subordinada vai ser aquela que nós podemos substituir por outra por exemplo quando eu tenho aqui ó eu sei que a vida é bela olha aí preste atenção eu tenho aqui o que eu sei olha só que é a oração principal porque é aquela oração fixa e tenho que a vida é bela daqui pra cá eu tenho o que a oração subordinada por que Angélica porque a oração subordinada é como eu te disse agora é aquela oração que eu posso substituir por outra eu sei que a vida é bela está ali eu sei que eu trabalho agora eu sei que você está estudando agora eu sei que você será aprovado recebo isso aí viu nome de Jesus eu sei que você será aprovado ou aprovada eu sei que amanhã será outro dia eu sei que eu estou com você que agora não importa a hora não é assim eu sei que você precisa estudar dia após dia olha quantas coisas eu sei a não ser unicamente a vida é bela então essa oração aqui eu posso trocar por várias outras por isso ela é classificada como subordinada porque eu posso trocá-la por outra tá vendo como é que funciona então então isso é o que acontece aqui isso é o que a gente distribui desenvolve faz acontecer não é isso dentro da oração subordinada então beleza sabendo isso né esse conceito básico de oração principal e oração subordinada nós entendemos que essas orações subordinadas aqui ó vou puxar a setinha daqui pra cá ó ela se subdivide em três olha só existe preste muita atenção existe a oração subordinada olha só deixa eu até tirar daqui existe a oração subordinada substantiva existe a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial preste atenção oração subordinada substantiva preste atenção no macete é aquela que eu substituo ela toda aquela oração subordinada toda pela palavrinha isso ou aquilo se eu substituir a oração subordinada toda pela palavra isso ou aquilo e entender que o contexto tem sentido ela é substantiva aí eu vou classificar substantiva objetiva direta objetiva indireta completiva nominal apositiva predicativa agente da passiva eu faço toda aquela classificação pois é que você vai estudar para entender direitinho lá vai adquirir o preparatório para entender direitinho quando você tem oração aí outra coisa aqui na substantiva a conjunção que acontece introduzindo esse tipo de oração é classificada como conjunção integrante viu pois é só as integrantes que você visualiza introduzindo a oração subordinada substantiva agora a oração subordinada adjetiva é aquela que exprime função de característica ela é simples é uma mão com açúcar ela exprime função de característica ela dá uma característica a um termo que se encontra dentro da oração principal vale lembrar como observação que o que introduz esse tipo de oração não é conjunção tá é chamado de pronome relativo o que introduz esse tipo de oração é um pronome relativo e não uma conjunção beleza top de linha ok agora a oração subordinada adverbial é aquela que exprime o que circunstanciar olha só isso aí tem valor de circunstância tem valor de adverbio viu pois é vale a pena você saber aí aqui dentro das adverbiais nós vamos estudar todas aquelas conjunções subordinativas sei lá das quantas né conjunção subordinativa causal condicional temporal final assim comparativa concessiva ixi assim vai né são tantas que a gente até perde o negócio pois é mas você vai estudar você vai visualizar todas aquelas conjunções são conjunções subordinativas é introduzindo aí as orações subordinadas adverbiais aqui é onde o filho chora e ama no ver viu porque você tem que saber as conjunções na raça mesmo tá pra poder associar pois é dito tudo isso professora Angélica vai finalizar a aula aqui no canal do Vale Concurso com você agora desejando boa sorte bom estudo minha rede social está liberada pra você prof Angélica Vasconcelos tudo junto se você tiver qualquer dificuldade no conteúdo de língua portuguesa pode mandar mensagem pra mim lá no meu direct que nós vamos bacaninha conversar e sanar todas as nossas dificuldades ok pois é olha um grande beijo pra você viu ó coraçãozinho aí pra todo mundo tá fiquem com Deus bom estudo boa sorte até mais se Deus quiser aqui no canal do Vale tchau tchau tchau